No boletim emitido na tarde desta quinta-feira, novos casos. Agora já são 34 confirmados no município de Pato Branco. Destas pessoas, 23 estão recuperadas, 10 em isolamento domiciliar e um óbito foi registrado no município. Quanto aos casos descartados, são 458. Sobre os suspeitos, são agora 59. Destes, 54 estão aguardando resultados de exame em isolamento domiciliar. Quatro aguardam resultado de exame em enfermaria e uma pessoa está internada em UTI à espera do resultado de exame. Franciele Palavicini falou sobre o formato dos boletins emitidos diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Os números são separados, não é uma somatória geral. Os números destacados em negrito, que são o inicial dos confirmados, descartados e suspeitos, é o número total de exames que já foram coletados. Os dados abaixo são dados detalhados, explicando os números gerais. Algumas pessoas falam que é preciso tirar dos confirmados os que já tiveram alta, deixar só os que estão transmitindo o vírus. A gente não pode retirar o número, esse número não pode diminuir, esse número é um somatório. Os casos positivos vão se somando e vão acrescentando nos casos que já tiveram alta. Ela também alertou sobre as medidas de enfrentamento à pandemia, como o distanciamento social e o uso de máscaras. Hoje a gente tem uma realidade melhor do que da nossa situação, porque nós coletamos muitos exames de pessoas com sintomas que antes nós não tínhamos exame suficiente para coletar dessas pessoas. Então agora, pelo novo critério de exames do Estado e pela vinda dos testes rápidos também, o número de coletas é muito maior e o número de casos também será muito maior. Até porque as pessoas ainda estão se contaminando, se relaxaram em alguns cuidados, principalmente a questão das aglomerações, a questão do uso de máscaras, que ainda algumas pessoas não aderem ao uso de máscaras, e a questão do distanciamento social dos grupos de risco. Em caso de sintomas de gripe, a pessoa precisa comunicar à empresa em que trabalha e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. As empresas é muito importante que não permitam que funcionários com sintomas trabalhem. O risco de surtos em empresas é muito grande, que é o que nós estamos vendo em vários outros municípios. Então a empresa deve afastar toda pessoa com sintoma respiratório também. E o atendimento médico, a gente pede que nesse momento procure atendimento médico em casos de realmente necessidade.